Olá, meninas e rapazes que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Duvale, professora e design moda crochê, e hoje eu vim trazer para vocês o tutorial dessa regatinha em tela super charmosa, super fácil e rápida de fazer e também econômica, gastando apenas um novelinho para produzir ela. Olha que lindinha, ela pode ser unissex, viu, gente? Para ser unissex é só essa parte aqui, ó, você fazer maior, né? Fazer com a quantidade de centímetros maior, daí ela fica, né, masculina também, fica unissex. Ela, na produção dela, gente, vocês vão fazer as correntinhas em múltiplos de três, viu? Já tô deixando aqui a dica, já já vou passar as informações para vocês aqui dos materiais, da linha, da agulha, tudo direitinho. Então, olha que linda, essa daqui é a branquinha, observe que essa marrom, a frente e as costas é o mesmo tamanho, ó, porque são cinco carreirinhas de diminuições na frente e nas costas, né, é igual. Então, ela fica certinho assim. Já a branquinha, essa daqui, as costas dela é um pouco menor do que a frente, né, para ficar mais estilo nadador nas costas, mas não é nadador. É só um pouquinho menor, pra ser nadador, a gente teria que fazer bem menor. Então, aqui a parte das costas, diminuição de cinco carreirinhas também, já aqui na parte da frente foi só três carreirinhas de diminuições, por isso que aí a frente já fica maiorzinho. Aí já fica a dica pra vocês, certo? Certo? Comenta aí nos comentários, né, se você é novo, tá chegando agora por aqui, deixa aí sua cidade, seu estado, de onde você tá assistindo, ou país, pra mim conhecer um pouquinho de vocês. E comenta também se você gostou e se vai fazer, certinho? Bora lá pro vídeo agora. E para começar o nosso trabalho, tô aqui com o meu fio Pinguimil, essa cor é a cor marrom, gente, número 712. Eu vou utilizar duas pontas do fio, que é a ponta que vem aqui por fora do novelo e a ponta que vem dentro do novelo. Vou utilizar uma agulha de dois milímetros e marcadores. Lembrando que a referência da agulha você utiliza de acordo com a sua linha, você pode aí produzir a sua blusa com qualquer fio que você desejar. Portanto, se você pegar um fio mais espesso com um tex de 400, a numeração da sua agulha tem que ser maior do que dois, certo? Aí você vai usar a 2,5, a 3 ou a 3,5, fica a seu critério. O tex desse fio é 148, mas eu vou utilizar duas pontas, então, é dobrado. Seria como se eu tivesse usando, então, 296 o tex, certo? Então, vamos começar a nossa produção, que é bem simples. Vou começar aqui. Tô com duas pontas do fio. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, tá vendo? É a ponta de dentro e a ponta de fora. A gente vai começar, basicamente, o nosso trabalho como qualquer outro, fazendo a laçada e as correntinhas. Quanto que você deve fazer de correntinha? Você vai fazer a quantidade de referência, né, do seu busto. Após você fazer a correntinha num tamanho grande, né, e terminar em número pá, você vai dar a volta no seu busto. Quando tiver completinho, você coloca uns 10 ou 15 centímetros a mais, né, e aí vai ser o tamanho ideal pra que você faça a sua blusa, certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu já fiz as minhas correntinhas. Eu fiz aqui, gente, no meu tem 270, porque é a medida, né, da minha circunferência e do tamanho referente ao que eu tô fazendo. Então, vocês aí vão fazer a medida de vocês ou da cliente, certo? Após concluir a quantidade de correntinhas, a gente vai vir aqui na primeira correntinha que a gente fez. Vou inserir a agulha, buscar a laçada e fazer um ponto baixíssimo aqui pra gente fechar a união, ok? Bem simples. Mas antes de fazer o fechamento, você tem que vir fazendo assim, ó, deixando a correntinha no lado certinho. Pra quando você for acabar, não ficar torcido assim, ó, apesar de que não tem problema e também não dá erro, mas é legal quando ela fica assim, né, retinha pra você ir produzindo o seu trabalho. Após fechar, a gente vai começar agora as carreiras. Toda vez que eu for iniciar uma nova carreira, vai ser desse mesmo jeitinho que eu vou mostrar agora, ó. A gente vai fazer cinco correntes todo início de carreira. A gente vai fazer cinco correntes, aí agora eu vou vir aqui, ó, um, dois. No terceiro, eu, né, insiro a agulha e busco a laçada e faço o meu ponto alto, ok? Novamente, um, dois correntinhas e conto embaixo, uma, duas correntinhas. Na terceira, faço o meu ponto alto. E sigo fazendo um, dois. Na terceira. Então, vamos dar toda a volta aqui na nossa correntinha, fazendo assim nossos pontos tela, certo? Até chegar aqui pra gente fechar a carreira, vamos lá. Tô chegando agora aqui no finalzinho da nossa carreira. Já fiz, ó, toda a estrutura. Nesse momento aqui de fechar, gente, tenham cuidado pro crochê de vocês não estar torcido... E vocês fazerem a união e depois perceber que ele vai tá assim, ó. Então, a mesma coisa da correntinha. Certifique-se, ó, de que ele tá certinho. E aí, você vai fazer o fechamento da primeira carreira, certo? Então, aqui eu tô com as duas correntinhas e agora eu vou vir aqui, ó, nas cinco que eu fiz de início, vou contar um, dois. Na terceira, eu vou inserir a minha agulha. Busco a laçada e faço um ponto baixíssimo. Só isso, gente. Toda vez que eu for finalizar a carreira, vai ser desse jeitinho aqui. Todas as carreiras que você subir, você vai finalizar assim. E toda vez que for começar uma nova, é como eu mostrei na de baixo e vou mostrar agora. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir em cima do ponto alto de base e vou fazer um ponto alto em cima. Duas correntes, vou para o próximo ponto alto de base, faço ponto alto em cima. A gente vai dar toda a volta fazendo assim e vai crescer todas as demais carreiras desse mesmo jeitinho, certo? Que a gente termina e que a gente começa. Então, não é bem simples? Comentem aí, me falem aí se vocês, né, gostaram desse modelinho, se vão fazer. Dá pra fazer várias cores, meninas, porque é bem rápida de fazer. Gasta pouca linha, dá pra vocês venderem bastante aí. Então, vamos lá. Vou dar toda a volta, depois vou concluir e começar as próximas e crescer até o tamanho ideal... Pra aqui, pra o que eu tô fazendo, certo? E vocês vão crescer a de vocês o tamanho que vocês desejarem, ok? Então, vamos lá, desenvolver. Agora, eu já cresci a minha aqui, deixei nessa altura. Vou passar aqui pra vocês, essa parte aqui, gente, ó. Eu tenho 15,5 cm, quase 16, certo? Mas lembrando aí que você pode fazer a sua maior ou menor, fica a critério. Então, aqui, eu tenho 15,5 cm e tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 carreirinhas, certo? Então, nesse momento aqui que eu cheguei no tamanho que eu quero, ou que vocês chegaram aí no tamanho que vocês desejam... Vocês vão contar quantos furinhos de tela vocês têm aí no de vocês. Aqui o meu eu tenho 90. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho 90, dividi por 2 pra ficar a parte da frente e a parte das costas. Então, ficou 45 para frente e 45 para trás. Só que eu quero deixar 1 na axila, 1 quadrado, né? Então, vai ficar 1 de um lado e 1 do outro. Portanto, eu tenho 44 aqui desse lado e 44 do de lá, ok? E aí, após, né? Fazer a divisão, a gente começa a fazer aqui, ó, esse lado. Vamos começar. E é bem simples, gente, ó. Aqui eu finalizei a carreira que eu estava e vou começar a próxima. E eu já começo ela fazendo diminuição, certo? Então, eu vou fazer 3 correntes apenas e não 5. Quando a gente começava, a gente fazia 5, né? Nesse momento de diminuição, eu vou fazer 3 correntes. E venho para o ponto alto seguinte. E faço 1 ponto alto. Vai ficar assim, ó. Caidinho, tá vendo? Tirar. Aí, ó. E aqui os outros, os demais, a gente faz normal. 2 correntes, vem no próximo ponto. Faz o ponto alto em cima. 2 correntes. Próximo ponto. Faço o ponto alto em cima. 2 correntes, ok? Então, vou vir fazendo, ó, até chegar aqui onde está o outro marcador. Vamos lá. Aqui agora eu tô chegando no final já, onde tá o marcador, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o penúltimo e o último. Então, vou mostrar agora como a gente faz a diminuição. Vamos fazer 5 carreiras de diminuições. Todas as 5 vai terminar assim, como eu vou mostrar agora, certo? Eu venho aqui no penúltimo, busco a laçada, tiro o primeiro e não finalizo o ponto alto. Sem fazer correntinha, eu pego a laçada, vou lá no último agora. Busco a laçada, tiro o primeiro e agora tiro os dois juntos, ficando assim, ó, tá vendo? Aqui eu finalizei essa carreira e vou começar a próxima. Daí, eu viro e subo aqui, ó, 3 correntes apenas pra começar a próxima carreira. Então, sempre que for começar a próxima carreira, ó, sempre que for terminar, a gente termina assim. E sempre que for começar a próxima, a gente começa assim. No caso, as 5 carreiras que são diminuições, certo? É esse formatinho. Então, aqui agora, ó, eu venho no próximo, após fazer as 3 correntes, faço o meu ponto alto normal e ficou assim, ó, 2 carreiras de diminuições já, ó. Aqui agora eu faço 2 correntes e venho para o próximo. E sigo a carreira normal, como a gente já faz o ponto tela, que é ponto alto, 2 correntes. Ponto alto, 2 correntes. Ponto alto, 2 correntes. Vou vir um percurso até chegar lá na outra ponta, vamos lá. Agora, eu tô chegando aqui no final novamente, eu tenho aqui o penúltimo e o último, tá vendo? Esse daqui é o que a gente fez de diminuição. E as 3 correntinhas. Então, eu venho no penúltimo, tô mostrando exatamente o que eu mostrei na estante. Venho no penúltimo, tiro a primeira laçada, não finalizo o ponto alto. Venho no último, agora... Busco a laçada, tiro o primeiro, agora ficou aqui o último e o penúltimo juntos, agora eu tiro todos e ficou assim, tá vendo? Finalizei a segunda carreira de diminuição. Agora, a gente vai começar a terceira carreira de diminuição. Eu viro meu trabalho, subo 3 correntes e começo no próximo ponto alto, faço o meu ponto alto. Duas correntes, vou para o próximo ponto alto, duas correntes. E sigo fazendo o mesmo percurso, certo? Então, vocês já viram aí como a gente faz as diminuições. Essa é a terceira carreira, eu ainda vou fazer a número 4 e a número 5, certo? Então, vamos lá. Agora, eu tô chegando aqui no final da quinta carreira. Aqui, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro. Essa é a quinta e última de diminuição. Então, eu tô aqui no penúltimo ponto. É exatamente igual, eu já mostrei a vocês. Vou mostrar porque eu vou subir a sexta depois sem diminuição. Então, aqui no penúltimo, fiz normal, né? Deixando o último sem tirar, igualmente as outras de diminuição. E aqui agora no último, tiro a primeira laçada, agora tiro todas. Então, fechamos aqui cinco carreiras de diminuições, certo? A partir de agora, vamos fazer normal sem diminuição, vamos subir reto. Então, virei meu trabalho após. E agora aqui, ó, gente, em vez de três correntes, nós vamos colocar cinco, igual a gente fazia antes. Então, aqui, três, agora, quatro, cinco. Cinco correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço meu ponto alto. Tá vendo? Observe que, ó, não tem mais diminuição. Aqui, as três primeiras correntes vai funcionar como um ponto alto, certo? Então, aqui agora eu só vou seguir fazendo a mesma coisa da carreira. Ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ok? Então, vamos até chegar aqui no último, vamos lá. Agora aqui eu cheguei no final da carreira número seis. E é a carreira que não tem mais diminuição. Então, eu vou vir aqui, ó, em cima do último ponto. Aqui na quinta carreira, que é a carreira de baixo, tem essa partezinha que foi da diminuição e aqui o ponto alto. Então, o último ponto é nesse daqui, certo? Então, eu faço meu ponto alto em cima dele. E viro o meu trabalho pra começar a próxima carreira. Faço minhas cinco correntes iniciais. E venho em cima do ponto alto seguinte. E faço meu ponto alto. Formando aqui o meu quadradinho de tela, certo? E sigo minha carreira normalmente, a produção, até chegar lá na outra ponta. E vamos ficar trabalhando assim, de vai e volta, até chegar à altura que a gente deseja, certo? Vamos lá. Agora eu tô chegando aqui no final da sexta carreira. Da sexta não, da sétima. No caso, é a carreira sem diminuições agora, né? Então, aqui. Fiz aqui no penúltimo. O último ponto dessa parte agora que não é com diminuição, a gente sempre quando for fazer, ele vai ser em cima das cinco correntinhas que a gente faz inicial. Então, a gente conta a terceira pra poder pegar, certo? Então, aqui, ó. Uma, duas, três. Contando de cá pra cá também é a mesma coisa, porque são cinco correntes. Vai ser a do meio, a central, né? A terceira. Então, eu venho nela, busco a laçada e faço o meu ponto alto. Ficando assim, ó. Tá vendo? O quadradinho certinho. Então, toda vez que eu for terminar vai ser assim e toda vez que eu for começar vai ser assim. Cinco correntes, como vocês já sabem. E faço ponto alto no ponto seguinte. Duas correntes. Ponto alto no ponto seguinte. Duas correntes. E sigo todo o percurso fazendo assim, certo? Então, vamos trabalhar em ida e volta e crescer aí até a proporção que for ideal pra cada um aí que tiver produzindo seu tamanho, certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu já fiz ela num tamanho que eu desejo. Pra que ela fique bem cavadinha abaixo do braço, tá vendo? Então, é uma parte bem compridinha. Aqui, eu tenho um comprimento aqui, gente, ó. Da onde, da carreira onde a gente iniciou subindo. Eu tenho 24 centímetros, tá vendo? 24,5, mais ou menos, ó. Levantando vai ficar... Mas é mais ou menos isso. 24,5, certo? Mas aí, você vai fazer a sua com a proporção que você desejar. Porque aqui, eu tô fazendo pra ficar bem cavada na parte da axila, certo? Então, aqui, eu tenho um total de 30 carreiras que eu fiz. Caso você esteja fazendo com o mesmo fio aí. Aqui, agora, eu vou pegar uma correntinha pra poder a gente cortar o fio. Deixar um pouquinho grande pra quando eu for fazer o arremate, ele ficar escondidinho. Aqui, agora, eu só faço puxar a laçada. E vamos iniciar a parte da frente, que é do mesmo jeito da parte de trás, né? Só com a diferençazinha daqui da parte da cava. Que aqui, eu tenho, né, diminuições em cinco carreiras. Na parte da frente, você pode fazer com quantas diminuições você quiser. Você pode fazer com três carreiras apenas de diminuição, ou com quatro, ou com as mesmas cinco de de trás. Aí, fica a critério se você quer a sua cavadinha na frente ou não, certo? Então, aqui, pra começar... Eu faço a laçada no meu fio. Essa ponta aqui, depois, ela vai ser arrematada, né? Na hora do acabamento. Aí, aqui, gente, ó, pra gente começar... Vou passar essa parte aqui pra trás, pra não atrapalhar vocês, pra cá. Aí, aqui, eu tenho o marcador, né? Onde a gente colocou que era, né, o quadradinho que fica abaixo da axila, que é solto. Que a gente deixou um de cada lado, né? Então, a gente começou aqui nesse ponto alto do de cá e veio fazer a parte de trás. Agora, a gente vai começar nesse ponto daqui e começar a fazer a parte da frente, certo? Então, aqui, eu venho no ponto alto... Pego a laçada e faço... Ó, como a minha laçada da agulha aqui tá folgada, iria ficar folgada. Então, eu vou apertar aqui mais um pouco. Pronto, venho no ponto alto, busco a laçada e faço aqui um ponto baixíssimo. Como a gente apertou agora, tem que ter mais cuidadinho. Então, aqui, ó, ficando bem apertadinho, ok? Fiz um ponto baixíssimo e aqui fica o fio pro arremate depois. Vou subir aqui, gente, como é uma carreira de diminuição, a gente faz três correntes apenas, né? Então, as três correntes e venho para o próximo fazer o ponto alto. E sigo a carreira normal agora, como a gente já fez as costas. Duas correntes, ponto alto, duas correntes e sigo. Então, aqui, ó, basicamente, mostrei aqui como a gente inicia, é desse jeito. E a gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez aqui na parte de trás, ó. Essa mesma coisa, certo? A gente vai fazer igual, vai vir, voltar, fazendo a diminuição. Se você esqueceu na hora de fazer a frente, volta um pouquinho pra pegar o trecho aqui inicial, que vai ser a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Agora, eu já subi aqui uma quantidade, gente, ideal pra começar a fazer as alças. Então, aqui, eu fiz as cinco diminuições, as cinco carreirinhas de diminuições igual a parte de trás. Após as cinco diminuições, eu subi aqui sete carreiras. E na oitava carreira, vai ser a carreira já que a gente começa a fazer a alça, certo? Então, são cinco carreiras de diminuição, diminuições, mais sete subindo. Que deu um total, né, de doze carreirinhas subindo. E essas doze carreiras me deram aqui, ó, dez centímetros, certo? Então, eu subi dez centímetros a partir daqui, ó, da onde a gente começa a subida, certo? E nesse momento de começarmos a fazer a alça, eu vim aqui. Se você quiser deixar a sua alça mais fina, é só fazer com menos, certo? E se quiser deixar mais larga, é só você vir mais um pouquinho. Aqui, eu tô fazendo, ó, eu já fiz aqui seis bloquinhos de tela e vou fazer agora o número sete. Então, aqui, eu venho fazer o número sete, tiro a laçada, mas não tiro outra, toda. Venho aqui agora pro número oito, tiro a laçada e agora eu tiro todas. Porque aí, a gente vai fazer a diminuição aqui pra voltar, certo? Então, ficou aqui, ó, sete bloquinhos inteiros e o da diminuição. Se for contar pelo de baixo, pela carreirinha de baixo, foi feito em oito, certo? Aí, aqui agora, é a primeira carreirinha da alça. Eu viro, é a carreirinha de diminuição, certo? A mesma que a gente já fez aí duas vezes, né, que foi a parte de trás e a parte da frente. Aqui agora, eu subo três correntes... E venho para o próximo. Vamos fazer três carreirinhas aqui de diminuição, certo? Só na parte de dentro. A parte de fora, a gente sobe reto. E a parte de dentro, a gente faz a diminuição pra ficar a cavinha na gola, né, da regata, certo? Então, vou vir aqui até a pontinha, ó, fazendo a carreirinha normal que a gente já faz. Já estou chegando aqui na ponta. Pronto, cheguei na ponta. Vou subir reto, então, venho aqui na minha terceira corrente, como a gente já faz quando sobe reto, faço o meu ponto alto. Pegou só em um alcinho, observe que ficou esticado, ó, desmanchei, vou pegar de novo, pra não ficar só em uma alça. Pronto, agora ficou normal. Viro... E começo a próxima carreira. Como vai subir reto a parte aqui, né, que é a parte aqui da cava do braço. A cava do braço a gente sobe reto, então, eu subo aqui cinco correntes. Cinco, cinco correntes, venho aqui, no próximo... E sigo fazendo a minha carreira novamente, até chegar ali na ponta. Já estou chegando. Aqui, ó, a gente já fez a carreira um de diminuição, a carreira dois. Essa carreira agora é a carreira três, que é a carreira de diminuição também. Então, aqui esse é o penúltimo, né, e esse é o último. Então, eu já venho nesse, tiro, mas não tiro todo, venho no próximo, tiro e tiro todos. Pronto, três carreirinhas de diminuições. Agora, a gente sobe reto, e eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com cinco bloquinhos de tela pra subir toda a nossa alça. Então, como a gente já vai subir reto, a gente já sobe nossas cinco correntes. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. E sigo, normalmente, fazendo nossa carreira. Duas correntes, ponto alto, duas correntes. Não tem segredo, né, meninas? Me contem aí se vocês estão gostando, se vão fazer, que cor que vocês aí já estão pensando em fazer. Eu gosto muito de trabalhos, assim, rapidinhos, fáceis de fazer. E dá pra gente brincar, fazer de várias cores, né? Dá pra vocês aí venderem bastante também, viu? Aí, aqui, ó, cheguei na parte aqui final, faço o meu ponto alto normal, viro e subo a próxima carreira normal também. Então, cinco correntes. E venho pro ponto alto. Subo. Duas correntes. Ponto alto. Aí, aqui, agora, é só carreirinha normal, certo? E vão comentando aí se vocês estão gostando. Olha se já deixou o joinha de vocês. Se não tiver deixado, deixa. Pra fortalecer aí, valoriza a nossa aula, o nosso canal, certo? Duas correntes. E agora, eu venho aqui onde foi as cinco correntinhas, né? Pego na terceira, que a gente agora vai subir reto. E faço o meu ponto alto, certo? Aí, ó, já subi reto, tá vendo? Duas carreiras. E viro, vou fazer minhas cinco correntes novamente e subir a nossa alça reta, certo? Observe aqui como ficou, ó. A cavinha certinha da gola, tá vendo? E vamos subir agora a nossa estrutura de alça com cinco bloquinhos de tela. Quando a gente acabar essa alça, a gente vai começar a outra fazendo exatamente igual a gente tá fazendo aqui, certo? Então, vamos lá até concluir a alça. Agora aqui, gente, ó. Eu fiz aqui. A gente conta, né? Pra fazer a mesma quantidade de carreiras que a gente tem na parte de trás, certo? Vocês vão ter a referência de centímetros pra fazer, né? A da frente igual de trás, mas tem que ser a mesma quantidade de carreiras também. Então, se na parte de trás eu tenho trinta carreiras, aqui na frente também eu tenho que ter trinta. Porque a gente vai fazer nivelar do mesmo tamanho, frente com costas, certo? E a gente conta a partir daqui, ó. Pra vocês não virem contar a partir daqui. É a partir da quicila, certo? Então, a gente conta, tocar na carreirinha até chegar em trinta. Aí, aqui eu já fiz vinte e nove. E agora, vou fazer a trinta e vou mostrar a vocês. Porque lá tem só um detalhezinho diferente. Virei aqui. Subi. Minhas cinco correntinhas que a gente faz, né? Pra iniciar a carreira. Só que em vez de eu vir aqui nesse ponto, ó. Fazer o primeiro ponto alto como é em todas as outras carreiras. Eu vou fazer as cinco correntinhas nessa e vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto. O último que eu fiz. E vou fazer assim. Certo? Pra ficar essa caidinha aqui assim, ó. E aí, agora eu sigo fazendo a carreirinha normal. Essa é a carreira número trinta da parte da frente. Então, quando a gente for fazer a outra alça, é desse mesmo jeito. Vou finalizar aqui pra poder a gente começar a próxima. Agora, eu venho aqui na terceira corrente. Finalizo. Faço uma corrente. Nesse momento de cortar, gente, a gente vai cortar deixando o fio grande. Porque depois o fio a gente só vai passar a agulha de tapeceiro e vai fazer o arremate com a parte de trás. A costura, certo? Então, pode deixar aí, ó, uns cinquenta centímetros. Apesar que aqui é bem pouco a costura, tá vendo? Mas eu vou deixar grandinho, pra eu ter uma sobra de fio confortável. Aqui, agora, eu só faço puxar. E aí, a corrente vira o nozinho. E eu já tenho aqui a minha parte de fazer a costura do outro lado, certo? Assim, ó. Quando a gente for costurar aqui. E já estamos assim, desse lado, ó. Ó, tá vendo? E aqui a cavinha certinha. Deixa eu mostrar. Aqui, gente, essa caidinha é porque quando a gente unir, ela fica, né? Só um pedacinho, só uma carreira de diminuição. Ela fica como um ponto de diminuição. Esse daqui, ó. Pra poder ficar certinho, não ficar quadrado aqui esse pedaço. Olha só como tá aqui nossa cala, gente. Que lindinha, ó. E a gente ainda vai fazer o acabamento, pra ela ficar bem certinha. E aqui, pra gente começar a outra alça, a gente começa normal, como eu mostrei a vocês. A gente começando na parte da frente, né? A gente simplesmente vai fazer a laçada na nossa agulha. Deixar o ponto bem justinho na agulha. E vamos vir aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, ó, onde eu tô. Vamos pegar na terceira corrente. E vamos fazer o ponto baixíssimo, que vai ficar bem apertadinho, pronto. Esse fio vai ficar aqui, que depois vai ser arrematado no acabamento. E aqui, a gente sobe, pra fazer a nossa primeira carreirinha, cinco correntes. E vem pro ponto alto, fazer o ponto alto. Ok? E só vamos repetir a mesma coisa. Opa, escapuleu. A mesma coisa que a gente fez na outra alça. Sendo que aqui a gente não tá começando da parte da aquecila, né? A gente já tá começando a parte da alça mesmo. Então, aqui, ó, vou passar essa parte aqui, deixa aqui, pra vocês perceberem. Aqui, a parte da axila, a gente já subiu. Então, o que a gente tá começando agora, é essa parte aqui, ó. Quando a gente faz os sete bloquinhos e começa a diminuição. Daí, a gente vai reproduzir esse pedaço. Voltem o vídeo um pouquinho, até vocês chegarem nessa parte aqui. Que aí, vocês vão olhando e fazendo essa. As três carreirinhas de diminuição e depois subir reto. Ok? Então, bora lá. Agora, eu já concluí aqui, gente, ó. O tamanho da alça, exatamente igual a outra. Fiz o arremate aqui, pra não desmanchar. E cortei meu fio. Daí, no fio, eu passei aqui, ó. A agulha, tá vendo? Deixei o fio grande, como eu falei com vocês na alça. Que era pra deixar, né? Então, aqui, deixei. Já passei a agulha. E agora, a gente vai fazer o arremate aqui, né? Pra poder concluir a alça. Estando aqui com o fio, com a agulha, eu vou pegar a parte de trás e colocar aqui assim. Vou segurar pra gente fazer a nossa costura. Daí, do outro lado, eu tenho aqui três correntes. Eu vou vir, gente, na terceira corrente, vocês vão pegar aí no de vocês também. A correntinha central, né? A do meio, no caso, é a terceira. E vou voltar cá, ó. Tá vendo? Fazendo assim. Vou puxar o fio. Deixa eu ajeitar aqui, porque tem uma ponta, né? Que é a ponta do término do outro. Então, vou puxar pra cá. Pra não atrapalhar aqui na hora de puxar o meu fio, que já está me atrapalhando. Olha só. Ai, Jesus. Calma aí, gente. Vamos. Vou puxar aqui agora. Pronto. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu volto no mesmo, ó. No mesmo que eu peguei. E aí, eu já pulo para o outro agora, certo? Venho para o próximo ponto, ó. Então, ficou assim. Tá vendo? Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Ó, eu tô no mesmo que eu fiz o primeiro. Insira a minha agulha. E agora, eu vou para o próximo ponto alto, pra poder fazer o segundo arremate. Puxo a minha agulha. Ficou assim. A conexão desse já está ok. E agora, eu vou fazer a conexão do segundo com o segundo. Eu passo a agulha nele e volto para o mesmo que estava, ó. O fio. Vou puxar aqui. Ok? Já ficando costurado. Agora, eu volto nele e já vou para o próximo, ó. O terceiro. Puxo a laçada. Ok? Agora, eu tô no terceiro, venho para o terceiro. De cá, do outro lado. Conecto a agulha. E volto no mesmo terceiro. Do lado de cá. Puxo. Insiro a agulha novamente no terceiro. E aí, agora, já vou para o quarto. Puxo. Puxo. E aqui, agora, venho para o quarto, do outro lado. E volto no de cá, no quarto também. No quarto ponto. Puxo. Insiro no quarto novamente. E já vou para o quinto ponto. Já estamos chegando no finalzinho. Agora, venho no quinto, do lado de cá. E volto no quinto lá também. Chegamos no último, tá vendo? Ó. Que aí, aqui vai ter a corrente. Aí, nesse momento, você viu que eu fiz uma a mais aqui, né? Então, eu volto aqui no quinto. E agora, eu já venho aqui, ó. Para a corrente, tá vendo? Vocês vão colocar na terceira. Vocês vão contar aí. Um, dois, três. E vai colocar na terceira. Terceira corrente, passo. Agora, eu venho aqui no sexto, ó. Sexto ponto da parte de trás. Volto lá na corrente, no mesmo local onde eu inseri a agulha. Passei a laçada. Volto no sexto agora. E puxo para trás. Ok? Ficou a nossa costurinha assim, ó. Bem bonitinha. Bem certinha. Agora, eu venho aqui, como eu estou na parte de trás. Vou fazer assim, ó, gente. Passo, ninho 1, para trazer o fio, né? Cá para o centro. E aí, nesse mesmo, eu passo novamente. Para poder fazer um arremate, ó. Passo a agulha aqui por dentro agora, fazendo um nozinho. E pronto. Agora, eu só vou caminhar aqui com essa agulha, com essa linha. Para poder ficar escondida, né? Fazer o arrematezinho. Então, ó, vocês vão passando aí por debaixo de vários pontos. Uma costura de roupa normal, né? Passei por debaixo desse. Agora, aqui, o próximo. O próximo. E vou passar por debaixo de mais um. Pronto. Aqui, eu já posso cortar agora. Rentinho. Porque a gente já fez o arremate. E ficou assim, ó. Tá vendo? As nossas duas... Alças. Já estão prontas. Acaba aqui, ó. Pronta. Dos dois lados. Agora, vamos começar aqui a próxima etapa. Que é a etapa de acabamento aqui. Que é bem simples. Aqui, agora, pra gente começar o acabamento, gente. Eu vou começar aqui fazendo a volta em uma parte aqui da axila. Da alça, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Naquele ponto que é... Tá vendo? Debaixo da axila. O que tem a bifurcação de um lado pro outro. Então, eu vou vir nele. Vou pegar aqui o meu fio. Eu não tô com laçada no fio, não. Ó. Ele tá normal. Vou pegar ele. Trazer pra cá. Faço aqui um ponto. Ainda não solto a ponta, deixo. E aí, eu já venho aqui nesse espaço mesmo que eu fiz o ponto. E faço o primeiro ponto baixo. Ok? Fiz um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó. No próximo. Que é a alça. Vou passar aqui pra trás agora pra não atrapalhar vocês. Essas alças aqui, gente. São as alças que a gente trabalhou fazendo as diminuições, né? Que a gente fez cinco carreirinhas de diminuições. Então, é nelas que a gente vai fazer agora. Essa ponta aqui, a gente vai fazer junto, deixando ela presa por debaixo dos pontos baixos. Pra ela ficar arrematada. Então, eu fiz um ponto baixo aqui nesse quadrado. Agora, eu venho pra essa alça. E vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três pontos baixos. Aí, eu pulo para a próxima alça. Venho e faço um. Dois pontos baixos. Vou para a próxima alça. Faço um. Dois. Três pontos baixos. Venho para a próxima alça. Faço um. Dois pontos baixos. Ou seja, é assim que a gente vai trabalhar. Ó, essa ponta aqui tá ficando escondidinha de baixo. Eu vou trabalhar ela aqui, segurando até ela terminar. Então, em uma alça, a gente vai colocar três pontos baixos. Na próxima, a gente coloca só dois. Aí, na próxima, a gente já volta três. Na próxima, dois. E a gente vai seguir assim toda a estrutura até chegar aqui pra terminar. Em uma alça vai ser três e na outra, dois. Por quê? Porque se você colocar em todas as alças três pontos baixos, vai ficar franzido o seu contorno. Ele vai abrir. Não vai ficar legal. E se você colocar dois em todos, vai fechar. Também não vai ficar legal. Vai apertar a cava do seu braço. Então, o ideal é você colocar três pontos baixos em um e dois no outro. E ir assim ao longo de toda a estrutura alternando, certo? Então, nesse eu fiz dois, nessa daqui agora eu já faço três. Olha, ficou folgado, não vou deixar folgado. Não deixem também pra depois não ficar feio. Aqui, ó. Um. Dois. Três pontos baixos. Aqui a próxima agora é dois. Então, um. Dois pontos baixos. Venham pra próxima. Um. Dois. Três. Certo? É assim que a gente vai fazer. Então, aqui, ó. A gente já está na parte de subir, ó. Tá vendo? A gente já fez aqui agora essa partezinha, ó. Da rampa. E agora a gente vai subir. Vai dar toda a volta aqui até chegar aqui pra acabar essa carreirinha e começar a próxima. Vamos lá. Agora, eu já dei toda a volta aqui na extensão. E cheguei aqui, ó. Fiz a última alcinha aqui. Meu foi dois pontos baixos nessa. E aqui é a primeira que a gente fez um ponto baixo. Aqui deu dois. Mas aqui nesse último eu vou fazer dois também. Eu não vou colocar três. Na de cá, que foi a primeira que a gente fez após fazer esse, foram três. Eu tô falando porque não precisa terminar certinho, né? Aqui, terminando dois, você coloca três aqui. A e cá também é três. Mas aqui terminou em dois, esse. E eu vou concluir aqui com dois só também. Então, aí vocês sabem que não tem problema, não dá erro. Deixa eu mostrar. Quando eu saio daqui dessa, que eu fiz dois, venho para a primeira, onde eu iniciei, que eu fiz só um ponto baixo. Daí, eu faço mais um somente. E aí, pra começar a próxima carreira, eu venho aqui, ó. Nesse, o primeiro. Busco a laçada e já faço o ponto baixo, tá vendo? Eu não finalizei a carreira pra começar outra. Eu já comecei, né? Fazendo outra. Então, aqui agora eu só vou repetir a carreira, colocando um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base, ok? Vou dar toda a volta só fazendo isso aqui, ó. E aí, vocês vão fazendo aí o de vocês também, até a gente dar toda a volta e chegar aqui. Novamente, vamos lá. Cheguei aqui embaixo agora novamente, dei a segunda volta e ficou assim. Aqui, quando a gente chega no finalzinho, esse daqui é o último ponto, ó, da segunda volta. Venho nele, faço. E agora aqui, eu vou começar a terceira volta. E pra isso, tem esse ponto aqui, ó, que é o primeiro. Eu vou eliminar ele, não vou pegar nele, vou pegar no próximo. E já faço o ponto baixo, ok? E aí, sigo do mesmo jeito e vou dar toda a volta fazendo a terceira carreirinha. Vamos lá, até chegar aqui novamente, ó. Já dei toda a volta novamente, cheguei aqui. Olha. Aqui é o último ponto, tá vendo? E aqui é o primeiro. Agora, eu vou pular o último, vou vir aqui no primeiro pra finalizar a nossa carreira. Busco a laçada, faço um ponto baixíssimo. Ó, aí aqui a gente finalizou a carreira. Nesse momento aqui, eu vou cortar o meu fio. Vou deixar aqui assim um espacozinho. Puxo a laçada, ficou assim. Agora, eu venho cá por dentro, ó. No mesmo local onde a gente fez o ponto baixíssimo, eu insiro a agulha e busco o fio aqui, ó. Pra lá, pra trás. Daí, eu puxo agora. E vai ficar assim, ó. Bem certinho, tá vendo? Agora, a gente vai e faz o arremate aqui por dentro. Você pode passar o seu fio numa agulha de tapeceiro. Ou você pode simplesmente pegar a sua própria agulha, né? Aí, eu aconselho que seja uma denumeração menor do que a do trabalho que você tá fazendo. Pra você conseguir passar, ó. Vai passar assim por debaixo de alguns pontos e vai fazer o arremate. Gente, eu vou fazer aqui com agulha de tapeceiro rapidinho. Passei aqui o meu fio na agulha e vou aqui, ó. Pego um ponto. Vai ficar bem apertadinho mesmo, porque o ponto é bem apertado. Passo e já venho aqui assim, ó, por dentro pra fazer o nozinho. Ok? E aí, agora ficou assim. Eu venho com a agulha e passo por baixo de mais alguns pontos pra poder já ficar o arremate aqui. Vai passando por debaixo de poucos pontos e seguindo pra poder ficar bem escondido o fio. Depois é só a gente cortar. E aí, vocês vão fazendo o nozinho de vocês. Quem já começou aí, gente, a fazer... Tenho ainda algumas dicas pra dar pra vocês. Aqui, ó, já vou cortar e já está ok, ó, nosso acabamentozinho aqui de uma alça. E assim a gente vai fazer de todas as outras partes, certo? Igual, aqui eu já fiz da outra manguinha. Aqui eu vou fazer o arremate ainda da ponta do fio, não fiz ainda. Então, tá assim, ó, bem bonitinho. Tá vendo como fica, ó? Agora, a gente vai fazer o daqui da gola, que é exatamente igual, não muda nada. Vamos começar. Aconselho que você comece por aqui, ó, por trás. Vire o seu trabalho e comece. Dê a volta as três vezes. Finalize desse mesmo jeitinho. E aqui na parte de baixo também. É exatamente igual, certo? Vai colocar dois em um e três em outro. Exatamente igual, todas as partes. Vamos lá fazendo as outras agora. Agora, a nossa regatinha já está toda concluída. Olha a parte do acabamento, como ficou. Olha a cava. Como ficou certinha. Aqui embaixo também tem a parte do acabamento de pontos baixos. E essa daqui é a branquinha que a gente fez com a diminuição da frente com apenas três carreirinhas em vez de cinco. Daí, ela tem a parte da frente um pouquinho maior do que a parte de trás. A parte de trás é menor nas costas, né? Por conta que atrás foram cinco carreiras de diminuição, já na frente foi apenas três carreirinhas. Já a marrom foram cinco carreiras de diminuição nas costas e na frente também. Foi igual, por isso fica igual. Então, aí fica a opção de vocês diminuir a parte da frente com apenas três carreiras. Ou quatro, ou cinco, ou até mais, se vocês desejarem. Certinho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha para fortalecer o canal. Compartilhe com os amigos. Se inscreva, se não estiver inscrito ainda. E deixe aí nos comentários, né? Se você gostou e se vai fazer, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!